Aranha Teste Muita gente desconhece, eu lá lá, viu? Muita gente desconhece Muita gente desconhece, eu lá lá, pá! Muita gente desconhece A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o maior, grande espelho, onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando o monte aperta o cheiro O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro É flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, ô lá lá, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, ô lá lá, pá! Todo mundo quer cheirar E meia-noite a lua faz o plano Eu asso vou usar e vou brincar no vento leste Aranha Teste, puxando o fio da teia, silêncio da abeia Caranha e a linha, muita gente desconhece Muita gente desconhece, eu lá lá, viu? Muita gente desconhece Muita gente desconhece, eu lá lá, pá! Muita gente desconhece A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o maior, grande espelho, onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando o monte aperta o cheiro O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro É fuleiro que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, ô lá lá, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, ô lá lá, pá! Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, ô lá lá, pá! Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar Pode dar uma volta lá na mata do sapé, é onde mora o papamé Porão é cair fora que o gato fora de hora Faz visita no tuleiro, é no pé do lajeiro Aonde a onça mora, é no pé do lajeiro Aonde a onça mora Mas quem tem minha noiva viu a carreira que eu levei Nos caminhos onde passei quase morros e gritava Coisa danada com mania de valente Vem em pé em meu terreiro pra morte Me envergonhar, é no pé do lajeiro Aonde a onça mora, é no pé do lajeiro Aonde a onça mora Eu vou pegar a carabina, eu vou calçado de butina Pra cobra não me morder, que nem é de hoje nem de ontem Que o bicho vem no terreiro pra morte me envergonhar Mas que hoje em dia que pode ter na certeza Nem que peça baronesa Que hoje eu vou lhe matar, é no pé do lajeiro Aonde a onça mora, é no pé do lajeiro Aonde a onça mora A onça mora, é no pé do lajeiro 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 Lago da Onça, eu nasci lá Estrela é miúda que alumei o mar Alume a terra e mar Pra meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar Estrela é miúda que alumei o mar Alume a terra e mar Pra meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar A garça perdeu a pena Ao passar no Icarapé Eu também perdi meu lenço Atrás de quem não me quer Estrela é miúda que alumei o mar Alume a terra e mar Pra meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar Estrela é miúda que alumei o mar Alume a terra e mar Pra meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar A onda que quebrou na praia A onda quebrou na praia E voltou correndo ao mar Meu amor foi por uma onda E não voltou pra me beijar Estrela é miúda que alumei o mar Alume a terra e mar Pra meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar A garça perdeu a pena Ao passar no carapé Eu também perdi meu lenço Atrás de quem não me quer Estrela é miúda que alumei o mar Alume a terra e mar Pra meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar Estrela é miúda que alumei o mar Alume a terra e mar Pra meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me beijar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem lhe dojar A mais um mês que ela não Que ela não vem cá pular A mais um mês que ela não Que ela não lhe dojar A mais um mês que ela não Quem foi vaqueiro que vê Outro vaqueiro a boiar Fica lembrando dos tempos Que vivia vaquejar Sofre igual quem ama alguém E vê com outro passar Oh Mestre gosta bom vaqueiro No sertão do Maranhão Montado no seu cavalo Num cachorro um barbatão E com carreira e meia Não jogasse ele no chão Hoje em feixe de peitoral Traz no peito uma paixão De não poder vaquejar Nem vestir o seu chipão Passa boi, passa boiada Pesa no seu coração Mestre gosta da fazenda Foi de sol a brincazela O cidade deixou ele Ele também deixou ela A véi se tornei Ele desmontou da cela Mestre gosta na fazenda Hoje só abre e cancela Mocidade deixou ele Ele também deixou ela A véi se montou nele Ele desmontou da cela Música Música Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ah, imaginei o troco do jurema Ah, imaginei o troco do jurema Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Ah, imaginei o troco do jurema Ah, imaginei o troco do jurema Olha que foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu quarto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo Meu vizinho, pensei o amor se acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar Ai, dá-me um beijo Dá-me um beijo Pra esse medo Se acabar Oi, dizem que a Ema gêmeu no tronco do jurema A Ema gêmeu no tronco do jurema É, foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta vem trazendo no seu quarto um bocado de azar Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo Meu vizinho, pensei o amor se acabar Vem, morena, vem, 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 me beijar Então dá-me um beijo Dá-me um beijo Pra esse medo Se acabar Oi, dizem que a Ema gêmeu no tronco do jurema A Ema gêmeu no tronco do jurema A Ema gêmeu no tronco do jurema Segura, meu filho A Ema gêmeu no tronco do jurema 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 Carcará, lá no sertão É um bicho que a voa que nem avião É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião Carcará, quando vê roça queimada Sai voando e cantando Carcará, vai fazer sua caçada Carcará, cominta é cobra queimada Mas quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Carcará, mesmo assim não passa fome Os burregos que nascem na bachada Carcará, pega, mata e come Carcará, não vai morrer de fome Carcará, mais coragem do que homem Carcará, pega, mata e come Carcará, é malvado, é valentão É a águia de lá do meu sertão Os burregos no vinho não pode andar Ele puxa no imbigo e até mata Carcará, pega, mata e come Carcará, não vai morrer de fome Carcará, mais coragem do que homem Carcará, pega, mata e come Carcará, pega, mata e come Carcará, pega, mata e come Carcará, não vai morrer de fome Carcará, mais coragem do que homem Carcará, pega, mata e come O homem é o rei dos animais A mulher é a rainha da beleza Através da ciência tudo faz Engandece a terra e a natureza Faz o moio de ferro a voar Mate e cura a própria humanidade Fala um lá da China no ciclone É num bicho de nome e telefone Manda um outro no Brasil escutar Mas tem coisa pequena nesse mundo Que desafia a ciência de verdade Tá aqui uma que causa confusão A ciência não dá explicação Se você igual é a voa animar E como é que é feita a geração Mata um, tem outro dentro dele Dentro dele tem outro manozinho Procurando com jeito ainda Encontra dentro outro, um outro no segundo A rabilha por Deus foi amestrada Sem haver um processo bioquímico Até hoje não houve nenhum químico Pra fazer a ciência dizer nada O buraco pequeno da entrada Facilita a passagem com franqueza Uma é sentinela de defesa E as outras se espalham no vergel Sem turbina, sem tacho, fazem mel Quanto é grande e suprema a natureza Procurando com jeito ainda Encontra dentro dele um outro morceguinho Foi um pagode que fizeram no Grotão E veio o povo de pedreiras pra dançar Mas quando foi na pauta madrugada O povo de pedreiras começou a profiar Querendo ser o terror do lugar Na dança de coco O maior aí começou a discussão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Mas as morenas que no corpo é de amargar Só patearam e não deixaram de vencer E a casa desceu de chão adentro O povo da sana acompanhou ela descer Quando veio você no dia Já estava bem longe Mas eu não ouvia Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Passou dez dias e eu não vi ninguém votar E aí passei um telegrama pro Japão Para saber se lá tinha chegado O povo de pedreiras e as morenas do Grotão E a ponteira Que estava se aproximando Um bruto pro pé e o povo cantando Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Júli! Foi um pagode que fizeram no Grotão E veio o povo de pedreiras pra dançar Mas quando foi na pauta madrugada O povo de pedreiras começou a profiar Querendo ser o terror do lugar Na dança de coco O maior ai começou a discussão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Mas as morenas que do couro quer de amargar Capatearam e não deixaram de se vencer E a casa desceu do chão adentro O povo da sana acompanhou Ela desceu E quando veio o pedro dia Já estava bem longe Mas eu ainda ouvia Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Passou dez dias e eu não vi ninguém votar E aí passei um telegrama pro Japão Para saber se lá tinha chegado O povo de Pedrani e a morena do Grotão Me responderam Que estava se aproximando Um bruto, outro pé e o couro do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Quero ver Que gira o couro das morenas do Grotão Uri curi maduro É sinal que a Arapuá já fez mel Catingueira, pulorola no sertão Vai cair chuva, granel Arapuá esperando Uricuri madurecer Catingueira, pulorola no sertanejo Esperando chover Lá no sertão Quase ninguém tem estudo Um outro que lá aprendeu a ler Mas tem homem capaz de fazer tudo, doutor Que antecipa o que vai acontecer Catingueira, pulora, vai chover Andorinha voou, vai ter verão Gavião se cantar, é estiada Vai haver boa safra no sertão Se o galo cantar, fora de hora É mulher dando fora, pode crer Acauã se cantar, perto de casa Até agora é alguém que vai morrer São segredos que o sertanejo sabe E não teve o prazer de aprendê-lo Catingueira, pulorola no sertanejo Catingueira, pulora, vai chover Andorinha voou, vai ter verão Gavião se cantar, é estiada Vai haver boa safra no sertão Se o galo cantar, fora de hora É mulher dando fora, pode crer Acauã se cantar, perto de casa Até agora é alguém que vai morrer São segredos que o sertanejo sabe E não teve o prazer de aprender a ler Uricuri madurou E é sinal Que a Arapuá Já fez mel É, toda hora vem gente dizer Fulano viajou Foi pro sul É isso aí Mais cedo ou mais tarde Todo mundo vai Mas não é pra enricar não Só pra viver Seu Zé paraíba Seu Zé das criança Foi pro Paraná Cheio de esperança Levou a mulher E se esbarro E se esbarro E se esbarro E se esbarro Pedro, Joca e Mané Se virim E na Zefa E tom No norte do Paraná, todo serviço enfrentou Batendo enxada no chão, mostrou que tinha valor Dois anos de bom trabalho, até cavalo comprou A meninada crescia, robusta e muito animada A mulher sempre dizia, ninguém tá com pança inchada Tudo igualzinha a sulista, de bochechinha rosada Se nordestino é pesado, é do ofício cavado É como diz o ditado, porta só quebra no fraco Deus quando dá a farinha, o diabo vem e rouba o saco Aquele fogo maldito que o Paraná quase engole José lutava com ele, acompanhado da prole Pode me ser, fiquem sabendo que José nunca foi mole Depois de tudo perdido, José voltou do ranchinho Foi conferir os meninos, tava patando o torrinho Voltou em cima do rastro, gritando pelo caminho Escute tudo Escute tudo Escute tudo Escute tudo Escute vídeo Mané tem um viveiro Tem passarinho de toda qualidade Zabelê, canário, corrupião Pipira, sabia, tem azulão Rosinha, lá brincando Pipira, ali, viliscou Delixava, ela chorava Aê, 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 dor O que é, menina? Foi a pipira do Mané que viliscou O que é, menina? Foi a pipira de Mané que viliscou Já vem, menina, da Cade Reimosa Pipira do pico venenoso Deixou todo mundo em alvoroço E a menina tá inchando Do dedo até o pé do pescoço E a menina tá inchando Do dedo até o pé do pescoço Tu vem aqui, isso lá no Parcabal Ninguém pode ver outro engordando Censura, ai meu Deus, que é um horror Tico o povo comentando Mais um que a pipira viriscou E tu também tá engordando Mais uma que a pipira viriscou E tu também tá engordando Mais uma que a pipira viriscou E tu também tá engordando Mais uma que a pipira viriscou E tu também tá engordando Engordando Oh, engordando os outros Mais uma que a pipira viriscou E este Agordando Mais uma que a pipira viriscou E tu também Mais uma que a pipira viriscou E tu também Mais uma que a pipira viriscou E tu também tá engordando A menina todinha E tu também tá engordando Pisa na flor Pisa na flor, não atrata meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não atrata meu amor Seu Serafim postichava mais de ó Sou capaz de jurar, nunca vi forró me ó Um pé vovó agarrou na mão de vovô E disse embora meu reino, vamos pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor Não atrata meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não atrata meu amor Eu vi menina que nem tinha doze anos Agarrar seu par, também sair dançando Satisfeito e dizendo meu amor Ai como é gostoso, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não atrata meu amor Pisa na fulô, pisa na fulô Pisa na fulô, não maltrata meu amor De madrugada, zeca, cachangá E se o dono da casa não precisa me pagar Mas por favor, arranje outro tocador Eu também quero pisa na fulô Pisa na fulô, pisa na fulô Pisa na fulô, não maltrata meu amor Pisa, 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 pisa na fulô É pisa na fulô, não maltrata meu amor É isso aí, todo mundo pisa na fulô Mas é gostoso mesmo Não é mais dançando com a negra do cancó de celoso assim Um dia desse fui dançar lá em pedreira Na rua da colada, gostei da brincadeira Teca, cachangá, era o tocador Mas só tocava pisa na fulô Pisa na fulô, pisa na fulô Pisa na fulô, não maltrata meu amor Pisa na fulô, pisa na fulô Pisa na fulô, não maltrata meu amor Seu Serafim, cochichava maquió Sou capaz de jurar, nunca vi forró, não maltrata meu amor Pisa na fulô, pisa na fulô Pisa na fulô, não maltrata meu amor Pisa na fulô, pisa na fulô Pisa na fulô, pisa na fulô Seu moço quer saber Eu vou contar num baião Minha história pra senhor Seu moço preste atenção Eu vendia pirulito Arroz doce e mungunza Enquanto eu ia vender doce Meus colegas iam estudar A minha mãe tão pobrezinha Não podia me educar A minha mãe tão pobrezinha Não podia me educar E quando era de noitinha A menina ia brincar Vixe como eu te inveja De ver o Zezinho contar O professor raiou comigo Porque eu não quis estudar O professor raiou comigo Porque eu não quis estudar Hoje todos são doutor Eu continuo com ninguém Mas quem nasce pra pataca Nunca pode ser bem tem Vê meus amigos doutor Basta pra me sentir bem Vê meus amigos doutor Basta pra me sentir bem Mas todos eles quando ouvem Um baiãozinho que eu fiz Ficam tudo satisfeito Bate palma e pé de bis E de João foi meu colega Como eu me sinto feliz E de João foi meu colega Como eu me sinto feliz Mas o negócio não é bem eu É Mané P de Romão Que também foi meus colega E continua no sertão Não puderam estudar E nem sabe fazer baião Não puderam estudar Nem sabe fazer baião Eu sempre me sinto feliz E eu sempre me sinto feliz E eu sempre me sinto feliz Amém.